Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Tô gravando essa introdução desse vídeo hoje, dia 25 do 3, já deve ser quase 6 horas já. Tô ficando escuro aí pessoal, tá vendo? Já tá escondendo o sol. Gravando em cima da hora, que fiquei o dia inteiro hoje atrás de material, nem consigo gravar nada. Tem bastante coisa lá no carro, mas infelizmente vai ter que ir para os próximos dias aí, beleza? Pessoal, hoje a gente vai lançar uma planta que tá sendo vendida sozinha e mais um kit com pré-adultas. O pessoal gostou bastante de kitinho de pré-adulta, então aproveitem aí, beleza? Fiquem aí com as promoções e vamos que vamos! Pessoal, dá só uma olhada, mais uma que veio com preço bem bacana aí pra vocês. Nobles Honey, variedade doce de leite, gente. Ó, primeiro eu vou mostrar a planta pra vocês verem o tamanho que tá. Olha aí, gente, ó. Vazão aí, cheio de raiz. Planta bem encorpada, tá? Depois a gente fala de preço. Vamos falar de qualidade primeiro, ó. Plantas adultas já iniciando floração. Espata aqui, vira um botão também. Vocês viram, gente? Viram aí o tamanho? Deixa eu ver se eu tiro mais uma aqui pra mostrar pra vocês. É mole um negócio desse? Então, ó, pra você que tava procurando uma torceira identificada com um precinho bacana, tá aí, gente, ó. Ó, R$45,00 cada uma, tá? Veio somente 6 unidades. Nobles Honey, variedade doce de leite. Planta encorpadona, planta bonita. Torceira identificada. Deixa eu ver se eu tiro mais uma aqui. Tá difícil, gente, porque estão cumpridas e tá entrando uma embaixo da outra. Opa! Olha isso, gente. É mole? Olha os botãozão aqui, ó. Então tá aí. Quem interessar, corre e garante. Torceira identificada. Nobles Honey, variedade doce de leite. Saindo aí a R$45,00, pessoal. 6 unidades somente. Pessoal, vamos falar de kit de planta pré-adulta? Então vamos lá, ó. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês aí um kit com três plantas. Já separei algumas aqui pra vocês verem, tá? E vamos começar aqui pela Mariaga, tá? Gente, Mariaga, ela floresce cedo. Flor muito bonita. Vocês viram a foto aí na tela. E ela tem uma característica interessante. Pelo fato de ela ter bastante coloração. Algumas vezes essa coloração se reflete nas folhas, tá? Então, às vezes ela fica com as folhas pintadinhas também, tá? Então tá aí, ó. Mariaga entrando aí no kit. Vamos falar da próxima? É um kit com três plantas, beleza? Vamos falar da próxima planta do kit. Segunda planta do kit, pessoal. Catiléia Pedra da Gávea. Olha só. Planta já pré-adulta. Logo, logo vem floração. Entrando aí também no kit, tá? Pinta algada. Assim como a Mariaga. Vale a pena ter também aí na coleção. Lembrando que o kit tá com desconto, beleza? Então você que tá esperando aí pra comprar pré-adulta com desconto, aproveita. Vamos lá pro terceira planta do kit. E aqui, na minha opinião, é a mais bacana de todas. Pessoal, por último, terceira planta do kit aí, ó. Kit com três pré-adultas. Chialin New City. BLC Chialin New City. Planta com uma flor enorme. Ela dá uma flor muito grande. Ela pode florescer mais que uma vez por ano, tá? Se sua planta for grande e tiver com mais que uma frente, mais brotos, ela pode florescer mais que uma vez por ano. Muito aromática e uma coloração bem especial. Outra característica, tá, pessoal? A Chialin, ela geralmente, ela abre mais a laranjada. E com o passar dos dias, ela vai ficando mais aquele vermelho intenso, aquele vinho, que é as fotos que a gente costuma ver na internet. Beleza? Uma das maiores flores que eu já tive a oportunidade de ver junto com a Pastoral Inocência, também que dá flores bem grandes. Beleza? Então tá aí Chialin New City compondo o kit, tá? Normalmente, pessoal, essas plantas são vendidas a R$30,00 cada uma, tá? E comprando o kit com as três, com descontinho, sai as três por R$80,00, beleza? Esses R$10,00 de desconto já ajuda a colocar mais alguma coisinha no pedido ou a custear uma partinha do frete aí de vocês, beleza? Três pré-adultas, R$80,00, plantas aí que cultivando direitinho, logo, logo, vem floração pra vocês. Então aproveitem, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra lá e garante o kit de vocês. Vira aí, pessoal, as promoções. Aproveitem, não veio muita coisa. Amanhã vai ter mais coisa legal. Amanhã, pessoal, fiquem atentos porque vai sair planta. Se eu não me engano, vai vir um lotinho daquelas Wilsonara que o pessoal ficou maluco. Essas plantas fizeram um grande sucesso, gente, mas um grande sucesso mesmo. Eu mesmo não esperava, né? E é uma planta que a gente pega muito pouquinho no fornecedor. Porque às vezes a gente chega lá, tem uma caixinha, duas caixinhas e sai porrada lá. Hoje mesmo eu tive que bater uns três lá pra conseguir trazer a caixa. Não, brincadeiras à parte, veio uma caixinha só. E assim, foi questão da caixa estar lá e eu chegar e pegar. Porque é uma planta que quando chega vai rapidinho. Então fiquem atentos que com certeza amanhã eu vou lançar alguma coisa. Só que veio, se eu não me engano, uma caixa só e vai ser como na vez anterior. Nós vamos anunciar uma a uma. Você vai poder escolher a sua lá certinho. O pessoal que vai buscar na loja, gente, dificilmente vai ter alguma coisa. Porque quando a gente lança esse tipo de planta na internet, geralmente já acaba rapidinho, beleza? Mas teremos outros lançamentos também. Gente, recadinhos rápidos aí. No vídeo de hoje eu vou responder os comentários de ontem, beleza? Teve um comentário do Anderson perguntando que dia que eu fico lá na loja. É difícil dizer, gente. Por causa da rotina maluca, eu tô em Moji. Eu tenho que ir pra não sei onde, pra não sei onde buscar material. Eu vou na loja, mas às vezes eu tenho que largar as coisas lá e sair correndo pra cá de volta. Então é muito difícil dizer o dia que eu fico lá na loja. Não tem uma rotina. É uma coisa assim maluca mesmo. Mas Anderson, manda e-mail aí pra gente que a gente prossegue por lá, beleza? Você manda lá que a gente continua lá. O restante dos comentários foi mais boa noite, boa noite. Então, boa noite pra todos vocês que deram boa noite ontem. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, quer levantar algum assunto, deixa aqui nos comentários de hoje. Que amanhã, a hora que eu vou fazer o vídeo de amanhã, dia 26, eu vou ler os comentários pra poder levantar os questionamentos aqui no vídeo, beleza? Pessoal, último recadinho rápido do dia aí. O horário de funcionamento lá da loja, lá Itaquera, é das 7 da manhã até as 16 horas, tá? Por quê? Porque é o horário que a gente precisa estar lá cedo pra poder embalar a caixa do pessoal da internet, sabe? Os pedidos a gente tem que despachar o máximo possível, na grande maioria das vezes, no mesmo dia, tá? Então, gente, não adianta às vezes chegar lá 4 e pouco. Por exemplo, hoje mesmo aconteceu. Chegaram duas senhoras, só que já os meninos estavam saindo da loja, né? Era umas 4 e 20, 4 e alguma coisa. Eles já estavam saindo da loja. E, gente, infelizmente, assim, a gente tem que entender a realidade das pessoas. Os meninos têm compromisso deles. Eles fazem outras coisas lá ou, né? Eles têm os compromissos dele. Então, não dá pra ele voltar pra trás pra atender, tá? Infelizmente. Eles até me ligaram e eu falei, olha, gente, infelizmente não dá. Eu não tô em São Paulo pra atender. Então, gente, 4 horas a gente, infelizmente, tem que fechar por conta disso daí, né? A gente abre cedo lá pra poder despachar os pedidos da internet. Então, é ideal pra poder olhar com calma, chegar lá às 15 horas, tá? Às 3 horas da tarde. Porque, às vezes, realmente a gente tem que fechar. Porque os meninos têm os compromissos deles lá e não é justo, né? O horário deles é esse e não é o certo, beleza? Como já aconteceu algumas vezes, às vezes a pessoa chega 5 pras 4, né? E fica até as 6 horas lá. Então, eu acho que cabe um pouco a gente se colocar... Eu me coloco muito no lugar dos meninos, né? Eu, de repente, não estaria feliz se eu estivesse lá trabalhando, né? Depois do horário, sendo que o horário combinado era aquele eu sendo funcionário. Beleza, pessoal? Então, o nosso horário lá é até as 16 horas. Mais um recadinho. Gente, sempre que vocês forem lá na loja pra buscar alguma promoção, importante, anotem o nome da planta, anotem a data do vídeo, o máximo de informações que vocês tiverem é melhor, tá? Aconteceu hoje também. Chegou uma cliente lá falando que a gente tinha lançado uma promoção ontem, que a orquídea estava a 4 reais. Mas isso daí, assim, eu nem me lembro quanto tempo faz que a gente não lançou uma promoção nesse preço. A gente tenta ajudar. Não, mas o que que era? Ah, não sei. Era uma orquídea, uma cor tal. Então, assim, gente, quando vocês estiverem atrás de uma promoção, é interessante vocês anotarem tudo certinho, tá? Falar, olha, é assim, assim, ó. Tem que ter... Qual é a planta? Ó, essa promoção tá valendo e tal. Às vezes a pessoa fica brava com a gente, falando que é propaganda enganosa, que a gente mentiu e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, ela assistiu um vídeo de um ano atrás, né? Então, anotem a data, anotem a planta. Se não conseguir anotar, que as plantas sem nome é difícil, tudo, pega o link do vídeo, chega lá na loja e fala assim, ó, é esse vídeo aqui, dá play no vídeo, a gente ajuda vocês. Beleza? Mas, assim, e assim, totalmente no acaso. Ah, tem uma planta, assim, que era amarela e tava 4 reais e tal. E, gente, é impossível. Porque a gente lança vídeo todo dia, sai promoção todo dia. Já estamos há mais de um ano lançando vídeo aí. Então, quanto mais informações vocês tiverem, melhor, ok? Porque a gente não consegue saber, assim, de vídeos antigos. Mas, gente, é o que eu falo. Atentem-se muito à data do vídeo. Fica escrito aí embaixo. Embaixo do vídeo aí tem um monte de informação. Então, entre lá, vê certinho, ok? Pra não dar viagem perdida. Foi o caso dessa senhora. Ela foi lá, não sei de onde, foi até lá pra poder fazer, comprar uma planta que, segundo ela, a gente lançou no YouTube ontem, 25 de março, que tava a 4 reais. Pessoal que acompanha o vídeo aí viu que não tem nada a ver. Então, gente, a gente se preocupa muito pra que isso não ocorra, tá? Então, anote as informações, veja certinho pra poder ir lá na loja, na certeza. O nosso objetivo não é fazer a pessoa ir lá pra poder, né, ficar perdendo viagem, coisa chata. Então, anotem certinho. Vai ser uma melhor até pra vocês mesmo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. E até logo.